É importante falar que conforme a gente tem altas temperaturas, isso facilita para que a gente tenha mais ciclos da praga, mais gerações da praga dentro do ciclo de cultivo do milho. Então, em temperaturas quentes, a gente pode ter de cinco a seis ciclos, seis gerações da praga dentro do mesmo ciclo da cultura. Então, isso é extremamente crítico quando a gente pensa na questão da transmissão, no tempo de aquisição dessa praga dos patógenos e também para que ela possa transmitir. Então, isso é extremamente preocupante para a gente nesse ano.